Cuidado com o bonde, bonde mete bala Cuidado com o bonde, bonde mete bala Não mexa comigo, metido a bandido Que eu sou do bonde mete bala Se vacilou, tomou na cara Essa é a lei da facção Não mexa comigo, metido a bandido Que eu sou do bonde mete bala Se vacilou, tomou na cara Essa é a lei da facção Corra, mate, não teme, mete bala na PM Levanta e pega o fuzil, mete bala na civil Levanta, corre, não teme, mete bala na PM Levanta e pega o fuzil, mete bala na civil Não mexa comigo, metido a bandido Que eu sou do bonde mete bala Se vacilou, tomou na cara Essa é a lei da facção Essa música é de Rodrigo, vem com a firma Segura que o bonde tá quente e vai pra cima, ladrão